Olá amigos do canal Eliane Artes, sou Eliane Moreira e quero te convidar a fazer parte desse mais novo projeto do nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, não se esqueça de se inscrever, curte os nossos vídeos, nos ajude a divulgar o nosso canal para aquelas amigas que têm suas dificuldades em suas pinceladas. Eu muito obrigada por vocês a fazer parte do nosso canal, do nosso projeto, compartilhar conhecimento. Bora lá pintar? Vamos ao nosso vídeo, mais uma parte do preenchimento da nossa bonequinha. Vamos fazer o lacinho, vou estar usando o amarelo canário e o ocre ouro para fazermos o preenchimento do laço, da sua tiara, a golinha e os babadinhos do vestido, tá? Amarelo canário e faço a profundidade com o ocre ouro, certo? Estou trabalhando com o pincel 4, 2, 1, 2, porque os espaços são pequenos. Faço aqui a luz de branco, lacinho, muitas pessoas têm dúvida do preenchimento do lacinho, mas se tiver riscado certinho, você não tem o que errar. Primeiro, trabalha com a cor clara, preenche dessa forma que estou fazendo, vem com a cor mais escura, a cor que você vai fazer a profundidade, preenche esse espaço aqui, dessa profundidade do laço, perto do nozinho e esfumaça. Puxa, ó, vem com o branco para fazer a luz, pra iluminar o lacinho, desta forma, certo? Você pode estar usando qualquer tonalidade para fazer o lacinho, que a forma de pintar é a mesma, é a mesma técnica, não tem o que mudar, só muda as cores, certo? Vamos aqui para a golinha, preenche primeiro com o amarelo canário, faço todo esse preenchimento, depois nós vamos fazer mais uns fios de cabelinho aqui. Não pode ser agora, mas depois, na hora do acabamento, a gente pode fazer uns fios caindo aqui, para cima da golinha dela. Venho com o branco, para determinar a luz, certo? Tá muito baixo, o pincel às vezes pega, tá, gente? Agora, vamos aqui para a faixinha do vestidinho dela, que ainda está apenas com o cinza claro. Vamos preencher com o canário, amarelo canário, fazendo o desenho direitinho, seu risco precisa estar bem tirado. Ó, mesma coisa, ó, esfumaça para lá, aqui do cantinho, sempre a tinta no cantinho do pincel, para estar fazendo essas partes pequenas. Certo? Aqui, como eu disse no primeiro vídeo, esse risco é da Marcia Sueli, você encontra na sua página, cantinho de pintura. É um risco conhecido, mas ela fez as suas adaptações, né? Com o talento que ela tem de fazer, de transformar o risco. Vamos lá, ó, o punhozinho da manguinha, bem pequenininho, mas com o pincel pequeno a gente consegue, certo? Vamos treinando. Não é um risco, assim, muito fácil, ele tem vários detalhes que precisam ser respeitado, né? A sua ordem de preenchimento. Olha, o babadinho, sempre que der, você trabalha dois trabalhos juntos, enquanto um seca, você vai pro outro, né? Mas precisa ser respeitados essas partes, essas etapas de preenchimento e secagem, tá, gente? Vamos assim, contornando primeiro aqui o babado com o amarelo canário, babadinho, você precisa treinar, treinar e treinar todos os dias, certo? Agora, vamos fazer aqui a separação com a luz com o branco, ó, vamos fazer assim, ó, vamos fazer assim. Carregando a tinta no cantinho do pincel e vai contornando o babadinho, certo? Vou agora fazer a parte de profundidade com o ocre ouro, vou puxando, certo? Mais escuro, ó, mais escuro pra essas cavidades. Depois, nós vamos preencher o lacinho, mas precisamos fazer primeiro essa parte do babado. Vamos assim. As florzinhas do vestidinho, eu vou fazer nos tons de amarelo, para acompanhar aqui os detalhes. Depois, a gente pode vir e fazer assim, melhorar um pouco mais a parte de luz dos babadinhos. Esse babadinho não tá assim, muito bem recortado, então, não precisa muito detalhes, mas a gente pode vir fazendo essa parte de luz mais intensa. Sempre nessa parte que levanta, né, ó, mais altinha, é onde fica um pouco mais de luz. Mas, é treinar, gente, não tem outra saída. Vamos agora pro lacinho, que também será o mesmo tom, puxando os tons do amarelo. Até pelo acabamento que eu fiz no pano de ombro, é amarelinho. Então, nós temos que trabalhar as cores amarelas. Depois de seco, eu vou fazer aqui uma sombra extra com o siena natural, tá? Mas, temos que esperar a etapa da secagem, ok? Vamos lá, terminando aqui o nosso lacinho. Mais uma fase do nosso trabalho sendo executado. Mais um passo a passo. Você que estar aí nos acompanhando, muito obrigado por você estar atenta aos nossos vídeos, né? Acompanhando aí o passo a passo desse lindo trabalho. Agradeço a você por estar nos dando essa força. Continue aí nos ajudando a compartilhar conhecimentos, tá bom? Que Deus esteja abençoando a sua vida e a vida de toda a sua família. Vamos aí nos inscrever, curtir os nossos vídeos. Isso aí estará nos ajudando bastante a divulgar o nosso canal, ok? Conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. Ficamos aqui com mais um passo a passo desse nosso trabalho. Até o próximo vídeo com o preenchimento do gatinho e do sapatinho da nossa bebê, ok? Fique com Deus. Beijos! E aí? Espero que tenha gostado do nosso vídeo. Te convido a fazer parte cada vez mais dos nossos projetos. Não perca o nosso canal. Se inscreva, curte os nossos vídeos e esteja atento a todas as postagens que iremos fazer. Muitos trabalhos lindos. Espero que vocês estejam gostando. Fique com Deus. Beijos e até o próximo vídeo.